Lançada na tribuna de honra do estádio de Pituaçu, a iniciativa faz parte das ações do programa Pacto pela Vida do Governo do Estado. A competição reúne jovens atletas de áreas atendidas pelas bases comunitárias de segurança de Salvador e do interior baiano. Esse projeto tem uma importância muito grande porque ele é focado exatamente nas populações em situação de vulnerabilidade social. Na expectativa pelos jogos de futebol e futsal, representantes de 13 comunidades receberam os uniformes que serão usados na disputa. Não tenho nem palavra para dizer, a expectativa eu estou. Eu só estou muito ansioso para isso, para ir jogar LOL, para o senhor estar treinando, treinando, treinando e a gente vai vir para jogar com tudo, para ganhar. Nós teremos um torneio feminino no sábado que ocorrerá lá no SESI de Simões Filho. Nós vamos contar com a participação de 10 times. Teremos também no domingo a participação de 13 times, correspondendo a 13 bases comunitárias, várias de Salvador e do interior. Enfim, é um primeiro experimento de intercâmbio na esfera do esporte, envolvendo moradores das áreas das bases comunitárias.